Estamos ao vivo no programa do Povão. A Polícia Civil do Estado instaurou o inquérito para apurar ameaças de morte sofrida pela deputada estadual Linda Brasil do PSOL. A reportagem é do Douglas Magalhães. Ele foi lá conversar com ela. Acompanhe comigo agora em detalhes. Na tela. Dia 28 de junho, o dia em que se comemora o Dia do Orgulho LGBT. Um e-mail foi enviado para a Escola do Legislativo com o título Eu vou matar a deputada Linda Brasil. A partir daí, a deputada procurou tomar as providências e é com ela que eu vou falar. Como é que foi isso exatamente? Sim, eu fui informada logo depois do final de uma sessão especial em comemoração justamente ao Dia do Orgulho LGBT. Aí o presidente da Alesi, Jefferson Andrade, chamou minha chefe de gabinete enquanto eu estava na sessão presidindo e informou o teu violento ameaçador e também com caráter intimidatório, porque eles solicitam, exigem a minha renúncia do cargo de deputada e a gente ficou muito assustada. No mesmo momento, tanto Jefferson Andrade, tanto o major que é responsável pelo gabinete de segurança institucional se colocou à disposição para fazer todas as medidas cabíveis tanto da minha proteção como também da proteção da Alesi e de outros assessores, porque no texto ele também cita outros deputados e ameaça, além de me matar, atacar fogo no meu corpo e lá na Alesi. Então, é uma violência, além de uma violência direcionada a mim, é uma violência direcionada à instituição democrática, o parlamento de Sergipe. Então, é algo muito grave que a gente já procurou o COP, que é um complexo de operações especiais, já fizemos o boletim de ocorrência e também acionamos a Polícia Federal, procuramos a Polícia Federal, porque esse caso é similar a outras ameaças de outras parlamentares, mulheres e defensoras de direitos humanos como eu. Então, envolve uma questão nacional e também o ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida nos procurou, se colocando à disposição, disse que ia enviar esse caso para outros setores competentes, não só do Ministério dos Direitos Humanos, como outros ministérios do governo federal. Deputada Linda, um recado desse deixa a pessoa fora do centro. No seu imaginário, isso deve ter partido de onde? Sim, ele diz que é do Rio de Janeiro, de Engenho Novo, mas de acordo com algumas investigações prévias, esse é um grupo de pessoas neonazista que usa a internet e que tem células em vários estados do Brasil. E o que eu fiquei mais preocupada, Douglas, é que um deles, dessas pessoas, foi presa lá em São Paulo e ela é aqui do Conjunto Bugio, aqui de Aracaju. E essa pessoa foi presa porque estava envolvida em outros casos que envolvem a internet, crimes virtuais e está ligado também ao caso da deputada federal, Duda Salabé, que também foi ameaçada com esse tipo de e-mail. E o mais importante de tudo é que a investigação prossiga e que essas pessoas sejam descobertas, para que elas não se sintam impunes e façam esse tipo de ameaça para outras pessoas que simplesmente estão fazendo seu trabalho, lutando a favor dos direitos humanos, da justiça social no nosso país e especificamente eu aqui no Estado de Sergipe. Muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Muito bem, Linda. Você tem uma história belíssima de luta, tem um resultado que Deus lhe deu na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E nós estamos num momento muito difícil desta nação. O que nós esperamos realmente é que haja uma investigação séria com relação a isso. Muita gente pensa que a internet é um mundo sem lei, que pode fazer o que bem entender, mas não é assim não. Todos os nossos instrumentos têm um negócio chamado IP de identificação. Então a Polícia Federal tem sim como identificar qual foi o equipamento, onde estava esse equipamento. Pode ser numa cidadezinha pequena lá do extremo sul do Rio Grande do Sul, bem longe. Mas a Polícia Federal tem como identificar aonde esses crápulas estão, aonde eles estão agindo, o que eles estão fazendo e o que é mais importante. Nós temos que dar notoriedade a uma ação como essa. É inadmissível isso acontecer neste momento que nós estamos vivendo no Brasil. De muita, mas muita violência. O que nós precisamos é que haja punição exemplar, é que haja condenação, que esses elementos sejam banidos da sociedade. O que nós pedimos aqui todos os dias, com os crimes comuns, com os assassinatos, é isso que a população deseja, é só isso, que eles sejam responsabilizados e punidos pelos crimes que eles cometem. Nós não podemos esperar nada além disso. Há capacidade disso? Ah sim, Cláudio. As polícias do Brasil inteiro, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, têm equipamentos de monitoramento. Nós temos conhecimento disso e eles vão conseguir identificar a origem deste meio. Aonde foi que sai, de onde, qual foi o equipamento, se saiu de um celular, se saiu de um notebook, se saiu de um iPad, se saiu de um computador, eles conseguem identificar. Agora, quando identificá-los, é necessário que coloque a cara desses marginais na tela. Porque eles me inventam um negócio aí que está correndo em segredo de justiça e eu não consigo me conformar com isso, viu, Braz? Esse negócio de segredo de justiça para proteger o criminoso, para proteger o bandido. Eu não consigo me conformar. Quer dizer, a vítima está aí, tem coragem, é autoridade. Linda Brasil hoje é uma autoridade do Estado de Sergipe. Com uma história belíssima, eu volto a repetir. Obrigado. Obrigado.